Eita friozinho bom, hein? Esse ano ele veio pra valer. Engatou a primeira marcha e já foi logo pra quinta. Mas não tem problema. Vamos nos aquecer com um bom caldo verde. Hoje, aqui no canal. Pra começar, você cozinha 700 gramas de batata e vai espremer assim. Como eu fiz aqui. Pode ser com garfo ou com espremedor mesmo. Por que espremer e não bater no liquidificador? Porque a batata tem amido e se a gente bater ela vai criar elasticidade e eu não quero que isso aconteça. Então já cozinha e deixa reservado. Aquece uma panela e coloque um pouquinho de azeite. Você vai picar uma calabresa assim. Corta em quatro, rodelinhas depois em quatro. E vai levar pra dourar, junto com meia xícara de bacon picado. Quando já estiver levemente dourado, pode retirar e reservar que a gente vai voltar só no final. Nessa mesma gordura, coloca uma cebola picada e três dentes de alho picados. Vamos deixar dourar levemente. Agora eu vou colocar a batata já amassada. E a água nós vamos colocar aos poucos, pra ver o ponto e a consistência pra deixar bem cremosa. Vai colocando a água já aquecida. Coloca dois caldos de galinha ou de carne e deixa ferver por uns dez minutos em fogo mínimo. Quando o nosso caldo chegar mais ou menos nessa consistência, tá vendo que ele já envolveu com a água que eu acrescentei. Aí eu vou colocar a nossa calabresa e o bacon que eu já tinha reservado. E eu vou deixar ferver por mais cinco minutinhos. Eu piquei seis folhas de couve bem fininho. Eu vou colocar aqui no nosso caldo. Vou ajustar os tenteiros, sal e a pimenta do reino. E já vou desligar porque é só murchar um pouquinho. E o próprio calor da panela já vai fazer isso sem precisar ficar muito tempo no fogo. Esse caldo e uma crosta de parmesão pra acompanhar, pode fechar com chave de ouro. E eu já ensinei a fazer aqui no canal. Clica aqui e já confere o vídeo. E você já faz pra acompanhar o seu caldo também. Chegou a hora de provar. Chegou a hora de provar. Feliz. Você em casa. Vai ficar passando frio aí? Faz isso não. Faz esse caldinho que eu garanto que você vai esquentar. É rapidinho. Depois, se você quiser, poste nas redes sociais com a hashtag Amante do Fogão. Que eu espero ver a tua fotinho lá também. Se você perdeu o vídeo da semana passada, já clica aqui e confere junto comigo. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.